É aconselhado antes de estar fazendo a gravação de um novo arquivo na memória flash Que a gente apague ela antes de gravar os novos dados Posso selecionar aqui o comando de apagar A velocidade do comando de apagar é bem mais rápida do que a leitura ou gravação A gente confirmar que a gente faz uma leitura novamente Para verificar se os dados estão apagados ou não Novamente aqueles 30, 40 segundos Mas dependendo aí do serviço a ser feito É um pequeno preço a se pagar Enquanto a barrinha é completada aqui A gente fica na expectativa de ver o resultado Se apagou a memória ou não Bom... Notas que ficou tudo FF Indicando que a memória está Toda zerada, toda apagada Agora a gente pode entrar Com os dados assim gravados A gente pega aquele arquivinho que a gente gravou Que a gente salvou Na nossa área de trabalho A gente abre ele aqui São os dados que foram feitos na leitura anterior E agora a gente vai estar Gravando Basta selecionar a opção de programa device E aguardar a Programação Basicamente o mesmo tempo de De leitura No final vai ser indicado O resultado da gravação Se deu certo ou se deu errado E vamos aguardar o final da gravação Ao meu ver assim Bem mais prático Que uma gravação de um E-Prom Comum Se tratando de uma memória flash de um mega Ou seja, eu acho que um mega o tamanho dos arquivos Se comparando com os do E-Prom É bem maior, ou seja, em relação ao tempo Bem prática a gravação Bem prática a leitura Não há nenhuma dificuldade É só executar o programa E fazer a leitura ou a gravação Salvo aqueles computadores que não tem o drive que está paralelo instalado Ou a paralela emulada Aí vai ter um probleminha Até acertar os drives Até acertar a configuração Do seu sistema operacional Para que o software funcione Com esse gravador Uma vez o software abrindo Funcionando O gravador está apto para trabalhar Bom Fizemos a leitura Em seguida apagamos E agora a gravação Não apresentou nenhum erro Os dados estão aqui Pode ser feito também Salvar esse arquivo E depois fazer uma comparação Mas aqui deu programação ok